Beleza, agora vamos tocar a moça mais pedida da noite. Que é? O que é mais pedida, não? Não foi a mais pedida, não. Desculpe! Não, vamos tocar o gajiniche. O filho pedireto do gajiniche! O filho pedireto do gajiniche! O filho pedireto do gajiniche! Você pode passar, se vai virar, só virar, brilhar, 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 brilhar. Mas ela sempre quer mais, mas ela sempre quer mais, e você é o seu. Por isso aqui, ela é a barba, por isso aqui, ela é a barba. Não, vamos tocar o gajiniche. Mas ela sempre quer mais, e você é o seu. Mas ela sempre quer mais, e você é o seu. Não, vamos tocar o gajiniche. 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 O que a senhora, a senhora, é a senhora, mas ela vai ser o mesmo, mas ela vai ser o mesmo, mas ela vai ser o mesmo. A senhora, a senhora, a senhora, para que não você o caboccie, a senhora. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL